MÚSICA 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 Aí ele conseguiu disparar um raio Nos ataques Do Goku e Vegeta E aí ele meio que segurou Aí explodiu Só que tudo aquilo parece ser sido em vão Da parte do Goku e Vegeta Mas não, isso ali era uma estratégia Para que o Gohan pudesse acumular Ki e aí ele Disparou o máximo do seu Ki No No robôzão triplo Na fusão lá Então ele acabou jogando pra fora da lenda Depois de um grande esforço O robô ainda conseguiu Segurar um pouco do ataque do Gohan Mas o Gohan botou tudo de si Naquele ataque e conseguiu eliminá-lo Só não eliminou o Doutor O Doutor conseguiu ficar na arena E aí pronto Eu pensei assim Nossa, só ele dar um chute no Doutor e já era Mas não Ele teve uma ideia E foi o que? Ele tinha o seu último recurso Que foi o que? Ele meio que ia chamar um outro robôzão lá Então foi isso que aconteceu Só que o episódio acabou Infelizmente Mas o que eu espero para o próximo episódio? Bom Eu espero que esteja uma luta massa Dos Androids, dos Sayajins e o Freeza O Freeza parece que vai ajudar Como mostrado na prévia Até porque o Freeza não fez nada Quase nada até agora Nesse episódio ele fez nada Só eu fico assistindo E eu acho que vai ser isso Ele vai lutar contra o robôzão Que é bem forte Para ter mais Gohan e Freeza Porque o Freeza tem que dar uma participação também Mas eu quero mais Gohan Eu quero ver Gohan mitando mais e mais Porque Gohan de uma certa forma Ele é o Sayajin mais forte entre os presentes lá Por quê? Porque aqui Desde o Dragon Ball Z A gente sabe que ele tem um poder oculto Escondido E aí se ele desperta esse poder Se ele ficar com muita raiva Aí desperta esse poder E fica o maior fortão Então eu acho que ele vai ser Um dos que vai Sobreviver até o final do torneio Falta 10 minutos Para o final do torneio Então vamos ver o que aqui Os nossos guerreiros e E os demais competidores Vão fazer nesse final Nessa reta final Então é isso né galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Se for inscrito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Adicione aos favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as notificações Beleza? Comenta aí embaixo O que você espera Desse final de torneio Porque tá já acabando Falta só 10 minutos E aí vamos ver Falou e tchau E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma